E aí, Walf, o que você achou ontem com o espaço que você teve dentro do jogo ontem? Qual foi a experiência, a sensação que você teve com o gol que você fez ontem que te levou, talvez, ao histórico sendo sufocado que no momento do jogo, com definição, você conseguiu, com uns 45, você conseguiu fazer o gol? Foi uma sensação muito boa, né? A gente soube segurar o jogo bem Na primeira oportunidade que eu tive, fui lá e consegui concluir no gol Muito bem, professor Oziel, ontem teve um momento assim que pediu para ser socorrido pela questão emocional que não estava aguentando Oziel, qual foi aquele momento que você teve assim, na questão de decidir para que o Walf entrasse questão de superioridade, de idade qual foi o seu pensamento para você chegar até colocar ele e ser decisivo dentro do jogo? Em meio de tudo, agradecer a Deus, mandar um abraço para o pessoal do Akin dizer para o pessoal do Akin que a gente vai lutar, lutar até o último minuto É, cara, o Alex é o menino de ouro do Galvez, o cara que tem 16 anos, o cara que eu apostei muito o cara que foi campeão sub-17 sendo artilheiro, foi campeão sub-20 É uma aposta, cara, tudo se ele contra todos, mas...